Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Olá, muito bom dia, boa tarde. Esta notícia está incluindo um servidor especial. Na sessão de AD, aniversário macabro. Você vai saber a respeito de Belo e Graciane. Na sessão ataque, Flu bate Havaí. E Flá continua sem vencer. Estas são as outras notícias de capa de um dia. Você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico. E com algumas notícias, e com uma notícia, aliás, do site protejateusfilhos.org. E hoje tem seu número 2 da coleção profissionais de sucesso do seu Jornal Dia. O Jornal André Amorim começa. Há duas outras notícias que você vai saber. Vamos mais no Jornal André Amorim. Já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O governo Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio, 88. Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0 operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. CAGBRAZIL.COM E o site. www.CAGBRAZIL.COM Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Por que o anão não pode lutar boxe? Não sabe? Porque ele dá golpe baixo. As notícias, por favor. Por que o anão não pode lutar boxe? Por que o anão não pode lutar boxe? Oi, oi, oi. Jornal G, de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Servidor. Guia tira dúvidas sobre o novo banco pagador. Primeira etapa de abertura de conta no Bradesco, que assumirá o pagamento do funcionalismo estadual a partir de janeiro de 2012, começa na próxima segunda-feira, para 108 mil dos 460 mil servidores. Aposentados e pensionistas serão os primeiros convocados. Confira as datas, o que levar para abrir a conta e as novidades que o banco vai oferecer. Detalhe-se na coluna do servidor especial, nas páginas 22 e 23 do dia. Aposentado. INSS antecipa para mês que vem, atrasados. Calendário inicial de pagamento é alterado. Com isso, o segurado e pensionista receberão dinheiro com benefício de setembro. Detalhe na página 21 do dia. Na página 8, na coluna de Fernando Molica, novidade em 2012. A comunidade do alemão terá moeda exclusiva como a cidade de Deus. Isso aqui no Rio de Janeiro, é. Na página 31, na sessão saúde, médicos criam um chifre para livrar menino de doença na pele. Nas páginas 6 e 7, na sessão Rio de Janeiro, Rock in Rio, começa amanhã. Confira as opções de transporte para a ida e a volta. Nas páginas 4 e 5, ainda na sessão Rio de Janeiro, no dia mundial sem carro, blitz do dia, mostra calvário de ciclistas em Bangu. Nas páginas 46 e 47, na sessão ataque, Flu bate Havaí e Flamengo continua sem vencer. Fred marca 2 na vitória de 3x1 do tricolor e Rubro Negro empata por 1x1 com Galo. Na página 41, na sessão de AD, aniversário macabro. Belo e Graciane se vestiram de vampiros na festa de 28 anos da dançarina. O casal chegou em carro de funerária. Gracie estava dentro de caixão. No caderno Otomania, conheça todas as super máquinas que roubam a cena do salão de Frankfurt. Ou Frankfurt, né? A Alemanha organiza protesto contra a visita do Papa Bento XVI. Grupos alemães se manifestam contra o Papa. Deputados social-democratas e de esquerda se juntam para protestar contra a visita do Papa Bento XVI no chão de Berlim. Espera-se que a quantidade de parlamentares aumente nos dias próximos à visita. Será um ato que se dará no parlamento alemão quando o Papa se apresentar e dar o seu discurso. Informa a notícia. Mais de 21 deputados do Bundestag o parlamento federal alemão anunciaram que se juntarão para manifestar contra a visita do Papa Bento XVI à Alemanha. Segundo informou hoje a Organização dos Protestos agrupada sob o lema O Papa Vem. A marcha de protesto convocada por várias organizações foi iniciada pela Associação de Homossexuais e Lésbicas LSVD e se realizará sobre o tema Nenhum Poder aos Dogmas. Os cálculos antecipam a presença de milhares de pessoas durante a marcha. Se apresentará de modo peculiar uma cópia do Papa Móvel com um antipapa e uma antipapisa como ocupante do veículo. O mesmo será seguido por veículos com potentes equipamentos de música. Também o grupo crítico Igreja em Diálogo fará sua presença exigindo a abolição ceibato e a ordenação de mulheres sacerdotes. Que classe sem vergonha é este homem? Papa, o cara de pau sendo um personagem público e intencionalmente de um lugar onde não é bem recebido insistir com sua presença? Se lhe deu sangue de cara como foi a aula de santidade que ostentava ele, muito sem vergonha impõe sua assistência com a mesma audácia de um malandro e descarado que é por usar uma saia e aos inocentes diz que é o vigário de Cristo na Terra. E agora as notícias do site Ovo Chico Lady Gaga revolta-se com suicídio de jovem de 14 anos. A cantora afirmou que planeja se encontrar com o presidente dos Estados Unidos Barack Obama para discutir o bullying. Lady Gaga mostrou sua revolta hoje, quinta-feira, dia 22 ao saber da morte de um jovem de 14 anos que resolveu se suicidar por ser vítima de bullying. A cantora postou no Twitter O bullying deveria ser ilegal é um crime de ódio. Antes, Gaga também escreveu Nos últimos dias refleti, chorei e gritei Tem tanta rava dentro de mim É difícil sentir o amor quando a crueldade tira a vida a alguém. Jamie Redmayer de 14 anos se suicidou por causa do bullying O bullying tem de se tornar ilegal é um crime de ódio Vou me reunir com o nosso presidente Barack Obama Não vou parar de lutar Isto tem de acabar A nossa geração tem o poder para acabar com isto O garoto Jamie Redmayer começou por ser vítima de chacotas nos corredores da escola por ser vítima sexual e o bullying passou para as redes sociais depois que ele em maio passado gravou e divulgou na internet um vídeo onde falava sobre a sua orientação sexual Gaga está mesmo empenhada a se encontrar com Barack Obama presidente dos Estados Unidos para discutir o assunto E agora a última do jornal Amém Amorim Olha eu falei olha eu li né a notícia é do do site proteja teus filhos ponto org né mas claro católicos meus respeitos a vocês e tal né mas enfim há os católicos fanáticos que gostam muito do papa né mas fazer o que não se pode agradar a gregos e a troianos e a última do jornal André Morim um jornal cheio de notícias até o fim Nicole Scherzinger usa decotão na TV e distrai apresentador a cantora foi a convidada especial do programa The Two Night Show na noite da última quarta-feira de 21 Nicole Scherzinger líder do 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 grupo Plus Cat Dolls foi a convidada especial do programa The Two Night Show apresentado por Conan O'Brien e protagonizou um momento bem engraçado enquanto era entrevistada pelo apresentador a cantora usou uma blusa bem decotada o modelo chamou tanto a atenção do apresentador que brincalhão passou a ficar olhando para o decote da cantora quando percebeu a brincadeira Nicole disparou Conan foco diz a cantora bem humorada levando o público às gargalhadas brincalhão e irônico Conan desconversou vamos ser verdadeiros aqui por um segundo você acha que eu ia olhar para aí embaixo meu Deus eu só me estima o pescoço diz o apresentador arrancando rios da plateia além do grupo Plus Cat Dolls Nicole Scherzinger faz parte do juízo reality show de talentos X Factor produzido por Simon Coyle ou Simon Coyle muito bem muito obrigado que eu acompanhei pela audiência o jornal André Mourinho edição 1733 de hoje quinta-feira 22 de setembro de 2011 fica por aqui um super beijo para vocês um forte abraço e até amanhã se você quiser tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da tua vida abençoada e abençoada a cobertura angelical contigo hein assim é Aba Pai hum hum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.